Pessoal, olha que customização violenta de uma Night Road Os caras barbarizaram nessa customização Escapamento Baralama traseiro Banco solo Mudaram aqui totalmente o tanque Trouxeram um painel para o tanque Colocaram os retrovisores invertidos Outros retrovisores, trocaram a manopla Colocou animal, animal Motocicleta Espetáculo E essa aqui especialmente é um modelo comemorativo de 10 anos da V-Roads Como é que ficou a frente com os retrovisores invertidos? Aqui ele colocou uma placa lateral, estão vendo? A lanterna é de LED do paralama Uma alforja de solo aqui, lado esquerdo E ela de perfil ficou... Tem muita presença essa motocicleta, né? Grande abraço Tchau! Tchau!